Olá pessoal, olá meus inscritos, gravando mais um vídeo aqui no canal Maravilhas do Campo e hoje eu vou falar para os nossos inscritos o que podemos fazer na propriedade mesmo que pequena para produzir, criar animais, caprinhos e ouvinos, comprando menos rações você tem que separar uma área, separar uma área para plantar milho, para silagem porque você vai armazenar uma silagem de milho no tempo seco, você mantém os animais sem comprar farelo, sem comprar soja, sem comprar algum suplemento você não deixa de comprar totalmente, porque vai ter animais que vai precisar do suplemento que o milho tem vai ter animais que vai precisar de alguma ração, algum ferrodeque, alguma vitamina e as vacinações certas anualmente que é costidioso e de raiva você também tem que se organizar para plantar palma, tendo palma você tem um vazio forrageiro muito bom e os animais se alimentando pelo menos, se não tiver vitaminas, mas tem um energético muito bom e você consegue sair sem comprar volumoso, uma propriedade pequena não produz volumoso também você tem que reservar uma área para plantar o capim bufo, o capim bufo ele seca, os animais gostam muito, caprinhos e ouvinos você tendo um pedaço de terra plantado, você pode soltar os animais, soltar os animais dentro e passar um bom tempo, por exemplo, cabritas que tem uma sanidade menos, são menos resistentes a vermes você pode colocar dentro do capim bufo e com água de qualidade, vermes fugando ele se sai e consegue escapar até a chegada das chuvas, que é o período mais importante aqui na nossa região nordeste isso aqui pessoal estou falando na região nordeste, em regiões que chove bastante que o pessoal produz muita campineira, que tem baixios, que não tem, você pode criar animais de raça e pode comprar e é totalmente diferente do que eu estou falando aqui então peço a vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificações e digam o que acharam das dicas aqui do canal Maravilhos do Campo para você está usando mais aí, na hora da alimentação, meu pai já está preparando ali a palma para colocar a gente se organizou com palma, esse ano não choveu aqui, a gente plantou só milho a gente tinha se plantado capim, tinha silage que tem uma parte ali no barreiro tem uns pedaços de vaio, tinha se plantado capim, tinha silage, mas a gente não se organizou pecamos esse ano, e se você tivesse interesse em criar animais soltos no campo, criar caprinos de raça não definida a campo mesmo, em grosso para corte, a lei é essa, você tem que plantar a palma, milho para silage e capim bufo, e se possível capim elefante no tempo do inverno armazenar para o tempo seco, para que quando as cabras vêm a parir, as ovelhas, você tenha uma alimentação, se não o seu milho não tiver dado para você silar, muito obrigado a todos, canal Maravilhos do Campo, mostrando sempre a natureza e aí Obrigado.